Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Palavra de sabedoria O que Jesus diz que eu sou nesse mundo? Amado, amada do Senhor, veja aqui o Senhor falando sobre a minha função como cristão, a minha importância como cristão. E muitos nesse presente século têm deixado essa importância, ou essa ordenança, essa ordem do Senhor de lado. Se a gente vê Jesus Cristo aqui pronunciando essas falas que nós vamos meditar nesse minuto de sabedoria de hoje, Ele anteriormente fala sobre as bem-aventuranças. Ele fala sobre como o crente deve se portar dentro do mundo. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E logo após, Ele está dizendo assim, olha, vocês são duas coisas, o sal da terra e a luz desse mundo. E algumas vezes a gente para para pensar, Jesus está dizendo que eu devo ser o sal da terra. Não. Ele já está dizendo que eu sou o sal da terra. Ele está dizendo isso aqui sem hesitar. Eu já sou o sal da terra. Você que está me ouvindo aí, você é o sal desta terra. Ele está falando aqui sobre o caráter cristão nas bem-aventuranças. E agora Ele está falando assim, olha, se você está seguindo esses ensinamentos, você é sal. E você é luz. Porque se a gente começar assim a pensar, ah, eu devo ser o sal da terra? Eu vou começar a praticar isso só lá na frente. Mas, Deus está dizendo, ei, é hoje. Você já deve fazer a diferença hoje. Não é lá na frente, não é daqui a alguns dias. Não é no momento que você colocou na sua agenda, onde você vai decidir ser o sal da terra. Eu já decidi, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Quando Ele fala sobre sal da terra, aí a gente vai logo pensando em quê? Em comida. Você já comeu algo sem sal? Imagine você fazer um churrasco, você pegar aquela picanha maravilhosa, colocar ali para assar, sem sal. Meu Deus. Quando eu lembro de comida sem sal também, eu só lembro de comida de hospital. É a pior coisa da vida, é comida de hospital. Porque comida de hospital, ela é completamente sem sal. Quem for esperto que leve um salzinho na bolsa, se você for acompanhante. Se ele estiver doente, você tem que se cuidar mesmo, tem que comer um pouquinho sem sal. Principalmente se for receitado pelo médico. Mas imagine você, você fazer aquela galinha guisada maravilhosa na sua casa. Eu amo galinha guisada. Para mim, uma das melhores comidas da terra é galinha guisada. Galinha de verdade, galinha de quintal. Aí você faz aquela galinha guisada e quando você olha, cadê o sal? Não tem sal, não vai prestar ninguém, vai comer. Amado, amada. Isso aqui fala sobre algo muito importante. Nós somos esse sal. Somos nós quem damos gosto, que temperamos esse mundo. Onde a corrupção, onde a perversão, onde a cobiça, onde o pecado de uma maneira geral predomina. Eu dou gosto a esta terra sem gosto. Outra coisa que eu aprendo também, é que o sal, ele serve para conservar. Se você não sabia, está sabendo agora, o sal, ele conserva. Antigamente, quando não haviam as geladeiras, Os peixes, por exemplo, eles eram pescados e transportados, né? Por exemplo, nos lombos dos burros, por muitos quilômetros. E aí o peixe tinha que ser salgado. Mas não era um salzinho para temperar, era sal. Como diz o Matuto, sal de com força. Muito sal. Tinha que ser abundantemente salgado. Para que o peixe não viesse a entrar no estado de decomposição. Para que o peixe não viesse a se estragar. Porque o sal, ele é considerado um agente antibacteriano. Ou seja, ele restringe o crescimento das bactérias nos alimentos. Aí é outra coisa que eu aprendo aqui. Assim mesmo, o seguidor de Cristo. Ele deve agir como um conservante. Você é chamado de conservador. Conservador. Hoje em Recife tem até uma data, o dia do conservadorismo. Talvez alguém diga, ah, mas isso é só um dia. É um dia para nós relembrarmos que nós somos sal. Conserva os princípios, sabe? Quando todo mundo está dizendo, isso aí não importa. Isso aí é coisa do passado. Casamento para toda a vida. Isso aqui, isso é no tempo da minha avó. Quando as mulheres não tinham autonomia. Eram completamente dependentes do marido. Hoje a mulher, ela casa, ela descasa, não está feliz, casa de novo. E é isso assim, é um ciclo. Passa dez anos com um, depois cinco anos com o outro. Depois seis meses, separa. Aí você diz, não. Comigo, não. Pode até alguma coisa estar errada. Na minha vida. Mas o princípio eu tenho. Eu sou conservador. Eu conservo. Todo mundo está dizendo que sim, eu digo que não. Todo mundo está dizendo que pode, eu digo que não pode. Porque eu sei que eu não serei feliz. Imagina, amado ou amada do Senhor, essa sociedade moderna com toda a sua podridão moral. Se não fosse a presença da igreja. Eu fico pensando, meu Deus. Se não fosse a igreja do Senhor. Se não fossem esses princípios pregados. Se não fossem esses ensinamentos. Quantos casais estavam aí à beira de uma separação. E buscaram em Deus a restauração do seu casamento. E hoje estão vivendo felizes. A família restaurada. Os filhos crescendo. Dentro de um lar. Abençoado por Deus. Porque ali estão vivendo. Ali está vivendo uma família que decidiu cumprir os designios divinos. É só um exemplo. Agora imagine você. Se todos nós. Se essa terra fosse sem tempero. Imagine você se todos nós fôssemos levados. Por toda a conversa. Por todo tipo de ideologia. Acreditar que tudo pode ser do mesmo jeito. Que é tanta bizarrice que eu tenho até vergonha de falar. Eu estava vendo essa semana uma mulher que se casou com um... Uma réplica de avião. Um avião do tamanho de uma cama. Assim, ela deitada, agarrada com o avião. Ah, porque eu sou apaixonada. Minha gente saiu em veículos de comunicação, em jornais, aparentemente que tem alguma credibilidade, né? Mas aí a gente já põe em xeque, já duvida. Porque tem lá... É como se fosse uma coisa normal isso. Nós temos que aceitar, né? Temos que aplaudir. Não só aceitar, mas tem que aplaudir. A gente tem que dizer isso aí. Seja feliz com o seu aviãozinho. Aí está lá a mulher agarrada com o avião dizendo... Eu não tenho atração por homens. Eu também tenho atração por mulheres. Eu não tenho atração por nenhum tipo de ser humano. Eu sou apaixonada desde criança por aviões. Ela vai para o aeroporto lá ficar olhando os aviões e fica lá apaixonada pelos aviões. Aí depois ela comprou um aviãozinho assim. E está lá ela agarrada com o avião. Se casou com o avião. Aí a gente vê o outro que se casa com o cachorro. Imagina, amado, se não houvesse aqui os princípios e os valores cristãos para nortear a nossa vida. Aí por isso que Deus fala aí, Clarissa, tu és sal. Enquanto o mundo está dizendo que pode casar com o avião, você diz, não existe. Gente, acorda. Vocês estão entrando num processo de loucura. Aí a Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Inclusive, eu fui processada por conta desse versículo. Tive que responder numa audiência. Por que eu citei esse versículo? Diante de uma bizarrice dessas, eu não vou falar, porque pode dar um problema maior. Mas uma bizarrice dessas, eu citei esse versículo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o mundo lá fora. Todo mundo hoje é vomitando aí uma sabedoria infundada, uma sabedoria alucinada. Uma sabedoria que surge não sei de onde, não sei de quem. Que tanto que é falada, vai se tornando uma verdade, uma verdade. É por isso, amado, amado, que você não pode perder o seu sabor. É por isso que você não pode se render às coisas desse mundo. É por isso que você não pode se curvar para tudo isso que tem sido pregado e olha dentro da nossa casa. Os seus filhos, os seus filhos, as suas filhas, estão sendo bombardeadas aí no quarto deles. No quarto que você acha que ele está protegido. Mas você abriu uma janela para o mundo entregando um celular na mão dele. Eu estou falando comigo também. Estou falando comigo. Eu não estou dando essa palavra para você ficar, ah, nossa. Clarissa, não faz nada disso. Eu também, meu Deus do céu. Essa palavra me toca primeiro para que eu possa trazer para você aqui. Mas eu sou sal. A minha família é sal. Se estão dizendo por aí que é normal matar a criança dentro do ventre da mãe, eu sou conservadora. Eu digo não. Eu digo sim à vida. Se a vida surgiu, independente de como for, a gente tem que preservar aquela vida. Eu não posso matar um inocente por causa da história dos pais do inocente. Você está entendendo? Mas aí chegam agora as conversações. Chega agora, não, porque tem essa justificativa que aconteceu dessa forma, por aqui, assim, lá e tá. Ei, Saúl, não perca seu sabor, não. Não perca seu sabor. Porque a Bíblia diz. Para que serve o sal se ele não tiver sabor? Você está entendendo? Ideologia de gênero. É cada absurdo que a gente está vendo. Mas sempre chega um bonitinho, um engraçadinho para dizer assim. Mas olha, você tem que entender, você tem que estudar para saber. Olha, isso aqui é genético. Isso aqui é ciência. E você não entende ciência. E você fica lá bestalhado e é. Perdem no sabor. Não está salgando mais. Está se amoldando ao padrão deste mundo. E a palavra de Deus diz. Não vos amaldeis ao padrão deste mundo. Para que serve o sal se ele perder o sabor? A não ser para ser jogado na terra e pisado pelos homens. E tantas outras temáticas que a gente vai se amaldando. Pode ir embora sem medo de errar. E diga assim, eu sou sal. Não se preocupe com o que vão dizer. Não se preocupe com o que vão pensar sobre você. Se preocupe só com o que Deus pensa. E se Deus pensa que você está indo bem. Vá-se embora. Acelere. Jesus chegou aqui, meu irmão. E ele era sal. Todo mundo amou Jesus. Todo mundo abraçou Jesus. Não. Pegaram ele. Pregaram ele numa cruz. Começaram a dizer que Jesus estava ensinando um monte de coisa que não existia. Jesus. As pessoas amavam estar ao lado dele. Tinha um monte de gente que gostava de escutar o que ele falava. Gostava de vê-lo curar. Jesus chegava quebrando regras. Quebrando tabus. Publicando. Pecador. Jesus dizia, vem-te embora para cá. Você é amado pelo Pai Celestial. Agora ele não quer que você permaneça nessa sua vida. Ei. Mulher adulta era. Você é muito amada por Deus. Todo mundo aqui peca e quer te apedrejar. Agora eu digo uma coisa para você. Eu te livro dessa. Agora vai-te embora e não peca mais. Porque agora tem uma geração que fala só do amor de Deus. Ah, Deus é amor e Deus aceita tudo. Né? Jesus ele fala, olha. Mulher. Estava todo mundo querendo te apedrejar. Onde estão os teus acusadores? Você pecou, não foi? Agora. Pode ir em paz. Você está perdoado. Agora. Muda de rota. Muda de vida. Muda de vida. Aleluia. Veja que Jesus estava do lado de publicano. De pecador. De adulto. Era de prostituta. De ladrão. De tudo que não prestava. De beberrões. Mas ele não se contaminava. Ele veio para transformar. Por quê? Porque ele era sal. Ele salgava. Ele conservava os princípios. Os valores. Aleluia. E ele se conservou até o fim. Até o fim. Aí depois ele diz. Para a gente terminar. Que nós somos a luz do mundo. Ele fala de uma cidade edificada. E depois ele fala da candeia. Amado, amado. A luz não tem outra função. Se não iluminar. Iluminar. A cidade. Edificada sobre um monte. Ou seja. Se eu tenho a luz de Cristo na minha vida. Eu não preciso ser tímido. Tem cristão que até tem a luz. Mas se esconde. E a gente não pode colocar a candeia debaixo da mesa. Né? Quando a gente coloca. Por exemplo. Quando falta energia. A gente coloca a luz num lugar alto. Para quê? Para que a luz possa iluminar o ambiente. Se eu colocar embaixo da cama. Não vai adiantar de nada. E aí Jesus ele faz essa colocação. Para dizer assim. Olha. Ei. Ilumina. Viu? Você tem luz. Você é a luz. Então vai iluminando esse mundo. Vai fazendo o povo enxergar o que não está enxergando. Algumas vezes tem gente que vai ficar agoniado. Porque quando. Quando você acorda de madrugada. Você quer ir no banheiro. O que você faz? Você acende a luz. Quando você acende a luz. Não dá um nervoso assim. O olho não arde. Mas depois você vai se acostumando. Pronto. Tem gente que não vai aguentar. Mas ilumine. 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 Você é a luz. Tem gente que vai se escandalizar. Tem gente que vai até te perseguir. Continue brilhando. Amém. Amém. Que Deus te apensoe, querido. Assim brilhe a luz de você diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que está nos céus. Mateus 5,16. Seja sal. Seja luz. Salgue. Conserve. E brilhe. 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 Ilumine. Para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção. Para a glória do nome de Jesus. Amém.